Chama-se Zafirino Luiz, tem 25 anos de idade e vive em Boana. Há seis anos ajuda a sua comunidade a ter acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Ele conta como tudo começou. Estou aqui na Modefa já há seis anos. Eu entrei aqui na Modefa ao convite do meu líder comunitário, que a Modefa na altura estava a precisar de jovens, adolescentes, para serem ativistas, voluntários. Então, neste caso, o meu líder viu o meu empenho na sociedade, aquilo que eu fazia, a dedicação, a contribuição, aqueles sociais que nós fazíamos com os amigos no bairro. Então, depois o líder me escolheu e me torceu aqui na Modefa. E até hoje estou aqui na Modefa trabalhando com os adolescentes jovens. Zafirino revela que nem tudo corre conforme desejado. Isso tem sido verdade. Os pais negam com seus filhos. Por quê? Porque uma das coisas, os pais alegam que a Modefa ensina os filhos a fazer sexo. Não. A Modefa ensina que os adolescentes jovens conheçam os seus direitos sexuais e reprodutivos. O direito de escolher quando, como, com quem. Agora, para que surjam essas práticas em que os pais negam para os seus filhos, é na base dos mitos e tabus que ocorrem na comunidade, na sociedade. Então, esses tabus fazem com que as crianças, faz com que os pais, eles negam de levar seus filhos para a Modefa ou deixar seus filhos a ouvir sobre as palestras que nós transmitimos. Por quê? Porque, além de nós, estamos a ensinar sexo muito cedo. Mas não, não estamos a ensinar com que eles conheçam a sua saúde sexual e reprodutiva, os seus direitos sexuais e reprodutivos. Jovens e adolescentes da comunidade dão nota positiva ao trabalho de Zeferino e encorajam-no a continuar a garantir acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva a esta camada social. Saúde sexual e reprodutiva, para mim, era um tabu, muitas vezes. Eu não acreditava na igualdade de gênero. Então, após ter recebido o convite, eu conheci o Zeferino. O Zeferino, ele tem me dado motivação, tem me explicado, tem falado comigo. Então, ele foi a razão de me tornar ativista. Eu recebi o convite, mas fui me tornando ativista através dele. Ele tem sido uma pessoa paciente conosco, tem me explicado o que seria a saúde sexual e reprodutiva. E ele tem sido um líder para nós, percebe? Uma pessoa que sabe conviver conosco, uma pessoa que entende, sabe como dir as suas expressões, de forma a nos ajudar. É muito importante, porque hoje em dia a nossa juventude é uma juventude muito perdida. Já temos a gravidez precoce, temos as gravidezes indesejadas, mas não porque a maioria dos jovens não tem conhecimento sobre a saúde sexual e reprodutiva. Com o Mukandi, eu chamo assim, Mukandi. Ele é meu irmão já desde 2016. Quando ele entrou neste projeto, com ele eu pude aprender muita coisa e também pude desenvolver outras técnicas. Eu sofria também com... Eu tive problemas na minha saúde sexual e reprodutiva. E graças a ele eu tive uma ajuda. Não precisei tirar a modefa. Mas graças a ele, com o aconselhamento que ele dava e tudo mais, eu consegui reproduzir-me. E a minha saúde sexual e reprodutiva também evoluiu. Adolescentes e jovens ouvidos pela TV Surdo em Boana partilham alguma aprendizagem que tiraram das palestras orientadas por Zeferino. Antes de eu conhecer o Zeferino, eu não conhecia muitos métodos, por exemplo, de prevenção de várias doenças, como prevenir a gravidez precoce, por exemplo. Então, depois de eu ter conhecido ele, muita coisa eu aprendi lá na SAGE, na modefa totalmente. Aprendi muita coisa. Aprendi o uso correto do preservativo, aprendi a prevenir várias doenças, aprendi também a prevenir a gravidez precoce. Sim, mais ou menos isso. Zeferino orienta palestras nas escolas e comunidades de Boana. Quando eu faço a história dos 10 anos a 24 anos de idade. Tanto dentro da escola e fora da escola. Essas palestras são contempladas a todas essas fases de idade. Tanto dentro da escola. Tanto dentro da escola. Obrigado.